Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um dos grandes problemas de muitos desigrejados é esse senso de individualismo, essa dificuldade em interação, em se colocar no lugar do outro, de exercer o amor, a empatia, de servir. As pessoas cada vez mais querem ser servidas, querem ser satisfeitas, mas igreja, eclésia, ajuntamento, é isso. É exercitar o amor, é estimular as boas obras em relação aos outros. Quanto e como nós temos servidos uns aos outros como igreja?